A nossa equipe de reportagem de plantão na noite de hoje, percorrendo as ruas e avenidas aqui da região metropolitana. Acontece que nesse ponto nos deparamos com uma situação no mínimo curiosa, pode-se dizer um acidente de percurso. Um rapaz que mora nesse prédio aqui, saiu para buscar um espetinho e estacionou bem aí, onde você vai vendo na imagem do Paulo Osama. Acontece que ele deixou o veículo, desceu para pegar o espetinho, toque de recolher, você tem que pegar e levar para a sua casa, somente o delivery. Em dado momento, o senhor lá dentro, esperando o espetinho dele ficar pronto, viu o carro que saiu andando sozinho, cruzou a rua, passou pela calçada e agora você vai ver no detalhe da imagem do Paulo Osama, onde foi parar esse veículo. Gente, olha que cena curiosa e até chocante, o carro foi parar no fundo do córrego do Barbado. Segundo informação de testemunhas, até imaginaram, pensaram por um momento que o motorista pudesse estar fugindo da polícia, porque uma viatura estava passando aqui na avenida, a viatura passando, de repente o carro cruzou na frente da viatura e já saiu aí despencando para dentro do córrego. A polícia não entendeu nada, o pessoal não entendeu nada, correu todo mundo para cima, aí já saiu o dono lá também correndo. Meu Deus, o carro é meu. Ainda bem, gente, que não tinha ninguém dentro do veículo e olha lá onde foi parar. Apenas o prejuízo, o dano material, mas já tem aí uma equipe de guincho aqui no local para fazer a remoção desse veículo. Dois caminhões e aqui o detalhe é o seguinte, vai ser necessário aí o uso do caminhão MUC, né, porque a plataforma não vai conseguir tirar. O córrego é muito fundo. Deixa eu conversar com o meu amigo aqui, vigilante aqui da área. Você viu, cara, o momento que o carro saiu aí desgovernado e foi parar lá embaixo? Ah, foi até um susto, né, para a gente. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida, né, de um carro que estava estacionado de frente para a rua, né, e ele acabou vindo sozinho, virando sozinho, parece que tinha alguém dentro do carro que virou o carro sozinho e pisou no acelerador e foi embora. Desceu a ribanceira abaixo, caiu lá embaixo no córrego. E vai ter trabalho agora, viu? A galera do guincho aí vai ter trabalho para fazer a remoção desse veículo. E claro, né, agora com todo cuidado para não danificar mais ainda, né, para não estragar mais ainda o veículo do rapaz que já teve aí um prejuízo, teve um susto muito grande. E tá aí, é uma equipe completa com dois caminhões agora para fazer a remoção desse veículo aqui, do córrego barbado. As imagens dele, Paulo Osama, aqui Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde. E aí, Paulo Osama, aqui Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde.